A gente está de volta ao bairro Rosiana Sarney, cumprindo um pouco mais da nossa missão de ser solidário, trazendo um pouco mais de alimento, juntamente com toda a equipe das escolas de referência cívica, a STV Comunicação, o Samuel de Itapecuru, o nosso amigo Leon e a Sheila Agapito da STV. Estamos aqui fazendo a nossa parte e convidando você para também fazer a sua. O tamanho é difícil, mas agora quase que no dia a gente tem que estar muito difícil, porque não pode sair para trabalhar, não pode botar um filho, não pode fazer nada, não tem de onde tirar, tem que ficar passando fome e chega um momento desse aqui, nós temos tudo que agradecer. Uma sexta dessa nós temos que agradecer e que venha essa e que Caboclo tenha a compaixão de nós, que não pode, que nós não tenha a compaixão de nós. O milagre vai acontecer Na presença de Jesus neste lugar Quem espera no Senhor vai prosperar Eu creio que minha vitória está chegando Ouço a voz de Deus falando Continuamos no bairro da Rosiana, né, levando um pouco de alimento às mesmas das pessoas E essa é uma ajuda humanitária, uma parceria que nós estamos com eu, Leon, com Sheila Agapito da STV, com Tiago Negreiro, com Samuel, com os voluntários da Escola Cívico Militar, né, o pessoal Cívico Militar. Então, a gente que agradece em poder ajudar as pessoas E pedir a Deus que a gente possa cada vez mais ajudar mais pessoas que estão necessitadas nesse momento, pessoas que estão em situação de risco, pessoas que precisam de um alimento, de um conforto na sua mesa e no seu lar. É bom demais, agradeço muito, muito, muito Cada dia eu passo, agradeço a Deus e vocês que estão satisfeitos, muito satisfeitos, muito obrigado. É muito bom, porque a gente sabendo que é uma prova de amor, né, quando a pessoa ajuda aqueles que têm necessidade, é uma prova de amor, porque a palavra de Deus diz assim, que a pessoa tem que amar o próximo, E o amor é você sabendo fazer o melhor, né, porque às vezes você não sabe o que a gente está passando nessa cidade, mas aí, aquilo que você faz com amor, Deus está pronto para abençoar cada um de nós, viu? Graças a Deus. A gente espera poder ajudar muitas outras comunidades, né, A gente está fazendo a nossa parte, de pouquinho em pouquinho, a gente pode ajudar todo mundo. É, é bom mesmo, senhor, agradecer a todo mundo aí, ajudar o povo aí, que o povo está precisando, né, Tem que dar uma ajuda aí para a galera também, né. A ajuda grande, porque todo mundo está em falta dela, né, porque ninguém não pode estar saindo, mesmo não tem dinheiro para estar comprando, Ali não pode estar nem rua, né, não. Então, isso aqui, seja muito bem-vindo, e agradeço muito a Deus, e vocês também, muito obrigado, viu? E que Deus abençoe a todos. Devia ter mais pessoas para fazerem isso para a gente aqui no Rosiana Sornei. Que do Noura boa? Com certeza. O que você acha do Leon? É, meu amigo de muitos anos. Muito obrigado, cara. Música Muito obrigada, Leon. Música 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 E aí